Música Oi gente, começando mais um medvlog Um dos mais... Medvlog? Você vai operar a gente? É o costume Começando mais um vlog Estamos indo para a Disney, estamos com as maravilhosas E Yuli... Mas a dúvida fica É mente abusada? Não, é não Abusada? Mente Eu estou aqui com as meninas A gente já está esperando o avião para embarcar Estamos todas muito animadas A sala online está arrasando Na programação e nas surpresas A gente já recebeu aqui um chip limitado De internet para deixar vocês ligados Em toda viagem Que foi o máximo E a Yuli está aqui o que? Já guardou A gente ganhou um cartãozinho Eu também, gente Eu pretendo não comprar tanto Mas eu estou muito animada A gente ganhou um cartãozinho De crédito Para a gente comer Para a gente gastar Vai ser o máximo E a gente também ganhou um chip da IES Brasil Obrigada IES Brasil pelo chip Nossa, estou muito animada, gente Vai ser incrível essa viagem Vai chegar para você, Brinda Porque você está fumando Amiga... Não está não? Amiga, você quer filmar os bancos? Está aqui Está pegando agora Ela vai ganhar Vai, fale Você não vai ganhar, Brinda Não vai ganhar Porque você não vai ganhar Eu vou chorar Mentira Mentira Entendi Não, estou sendo o bullying Desde que eu cheguei Eu nem ia viajar, gente Olha essas lindas A Lari é o melhor look, né? É um cosplay É um cosplay Maravilhosa Maravilhosa Gente, estão animadas Claro, né? Estão animadíssimas A gente deu uma de autista Sentou aqui no canto Só ficando no avião Ah, não É massa Olha só que legal É uma vista legal, né? Bem bonito Mais demais Bem bonito mesmo Apesar de estar nublado Mas vamos curtir muito, né, Lari? E vamos estar perto no avião Ai, sim Meu Deus do céu, Senhor O voo está entediante, né? Que solo americano Olha só Holiday in the resort Holiday in the resort Uma manteiga de cacau Que legal o presente Eu vou ficar muito beijo Gente Chegamos correndo no hotel Só largamos as coisas E estamos no Walmart Agora A gente vai só aproveitar umas horinhas aqui Não vai dar tempo de fazer muita coisa Mas A partir de amanhã Eu vlogo mais pra vocês E mostro mais do dia a dia Aqui em Orlando mesmo Que hoje foi só Um aperitivo Tá bom? Um beijo Bom dia, gente Ai, tô tampando a chuchu Ficou uma posição meio ruim aqui Tudo bem? Ai A gente tava numa reunião agora Pra apresentar a viagem Ó, tacardia Nossa É verdade Muita emoção Aí tá aqui uma maior bagunça A gente vai tirar foto E já tomamos café Eu vou ter uma gravação A minha também, né, Aninha? E... Mas vai dar tempo da gente curtir hoje Vai, vai ser bem tranquilo Ai, eu vou mostrando tudo pra vocês E acompanha a gente E acompanha o vlog das meninas também Tá aqui fora Vamos tirar fotos Do time Todo mundo reunido Ai, eu não mostrei vocês Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Parquely tá todo... Parquely não fala português mais, gente Sou... Trilíngue Trilíngue Trilíngue, né? Trilíngue Oi, pessoal Oi Nós só falamos em inglês agora Só em inglês A gente vai gravar um vídeo com um tema muito legal agora E vamos mostrar que a gente tá no Disney Springs É bem fofinho essa parte daqui Vou mostrar pra vocês Tchau É tudo muito lindo aqui, né? Olha, pareceu aquelas gelas diferentes Tudo lindo Fala, Americano Fala, Americano Estou pronto Estou Kate Estou lands mostramos Estou 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 Igualito! É impossível até aqui. A moça gente acabou de falar que o Dio é parecido com a Edithira. Mas Dio com esse cabelo você ainda está mais parecido com a Edithira. Gente, eu vou começar a ganhar dinheiro. Juro que não combinei. Não, eu vou começar a ganhar dinheiro com isso, gente. Tira o velho, muito bom! Gente, eu estou passando mal. Deus, cuidar dinheiro. Oi? Vamos gravar e ir na loja de Star Wars que eu já deixei o meu rim. Mas foi até controlada pelo meu nível de amor. Não é Duda? É a Duda! Olha aqui! Valeu a pena! Valeu a pena! A gente não comprou... A gente não comprou uma caneca. A gente comprou um acontecimento, entendeu? Sim! Vai ficar guardada para sempre! Guardada para sempre! Linda! Eu comprei uma caneca do R2D2 e uma do BB8. Muito maravilhoso! Lindo! Aí agora a gente está indo para o hotel. A gente vai almoçar. O vídeo que a gente gravou com a Pereta ficou muito legal. Vocês vão amar! E depois daqui a gente vai para o Outlet fazer comprinhas. Aí eu vou mostrar para vocês como é uma Outlet. Tá bom? Chegamos no Outlet galera! Quero gastar! Quero gastar! Vamos para onde? Eu só quero coisa de marca! Quero coisa de marca! Vamos torrar dinheiro! Que nem temos! É verdade! Brincadeira! Mas a gente vai começar a passear agora na Outlet. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é. obedecido. Obrigado. Sejaangle 1, vamos lá! mortas a gente passou a tarde toda rodando no outlet mas foi muito bom gente gostei de muita coisa comprei vários tênis quero que eu mais queria comprar mas tinha muita coisa boa muita coisa barata mesmo com dólar tão absurdo mas valeu muito a pena então foi um dia bem legal a gente está morta mas foi muito massa mas é tem a chuva também aí a jujuba a aninha e a paula stefania estão aqui na loja está sentada na sarjeta aqui esperando né mas foi muito legal é o meio de hoje a gente está agora morrendo de fome esse dia rendeu rendeu demais a gente acordou super cedo mas foi a gente rendeu demais hoje demais a gente fez muita muita coisa mesmo é isso vamos comer quando mais tarde eu mostro para vocês comprou muita coisa minha gente tá de contra a luz mas eu não vou levantar não tá vocês imaginando a lídia com o sol no rosto dela ai que lindo a minha amiga que coisa linda a gente não tem muita coisa é maravilhosa gente eu preciso comer é isso que é isso é uma fita de gatinho gente lá tem muita coisa é a cara dela chegamos no hotel deixamos as coisas e agora estamos indo para o disney springs para jantar por lá a gente está muito lindo aqui muito 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 lindo agora tá o pôr do sol o céu tá lindo vou mostrar para vocês as imagens muito fácil muito fácil eu já estou deixando de novo meu presente é você minha mãe é você fácil eu já se mirar para o meu chão tá bem que eu tô maquiando Muita coisa que você está me ensinando Parece que você não está se ensinando Muita coisa Eu tenho aprendido muita coisa Ai, gente Ai, maravilhosa Aproveita bastante Quando você fala pra mim assim Mãe, mas ele diz Mas ele diz, eu acho tão lindo Como você Se você é sua filha, né? Te vejo como filha E vejo você como minha mãe Dando conselho, puxando a abelha E isso me deixa muito feliz Me orgulho muito de você, minha vida Te amo É muito fácil a sua hora Gente, assim até maluco Você é o meu sonho de causado Então, muito obrigada Eu amo você Amo, amo E é isso Um beijo Você é uma pessoa incrível Eu tenho muito orgulho de você Como mãe, como pessoa Como tudo Vou chorar Te amo, te amo, te amo Eu e a Sol te amamos muito Muito, 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 muito Parabéns Estou feliz demais Está explodindo De tanta alegria Eu te amo muito Você sabe disso Fica com Deus E Deus abençoe todos vocês aí Passa um pouquinho Para te dar um beijo Ela podia estar aqui, né? Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eu posso te dar Sei que você é um talento Você é um amor Você é um doce Eu vou falar para você Uma coisa Você é um doce Muito sério Na vida da gente Mas Por tudo que eu já passei Eu fui criada Você tem educada Mãe Tiana demais, filho E falar de pessoa Especial Na minha vida Que é a minha filha É a qual eu agradeço Momentos lindos Felizes Maravilhosos Que ela tem me dado E Espero que eu me goste Te amo Você é o meu grande presente Neste dia de hoje Beijo Parabéns Que foi estar entre os Estados Unidos Eu quero estar com a comunidade Que o senhor me deu Curta-se do seu trabalho Eu devo primeiramente a Deus Por tudo Por você Você é linda Maravilhosa Que eu amo E toda a família Me ama Um beijo Um abraço Deus que a pessoa te divina muito Oi cara Pediu pra eu fazer um vídeo Do dia das mãos Só que não vou ficar aqui Falando que você é uma filha Exeguada Que você é um presente de Deus E que eu te amo Não Vou falar pra vocês Tamadinhas Bem Aproveita Se diverte Faz umas cobrinhas Tchau Ah Tia Me merece muito Curta-lhe bastante Aproveite E Que essa viagem Seja Mais uma Daquelas Bem especiais Te amamos Cada conquista A sua Minha filha É orgulosa Você sabe disso Te amamos Mesmo que eu sendo meu A homenagem É pra você Que você é mais Sinto em mim Te amamos Filha Te amo demais Do amor da minha vida A melhor filha do mundo Um presente de Deus Te amo Gente Estamos aqui fora Do hotel Vamos agora Tirar fotinhas Vocês já tiraram Todas? Eu já tirei Eu quero dicas Agora a gente vai tirar foto E depois a gente vai comprar De novo Chegamos no outlet A Aninha é a mais animada Ai eu tava doida pra vir É porque ontem vocês vieram É mas eu quero fazer várias coisas É porque aqui é muito grande É muito grande Tem muita loja Não dá tempo de fazer tudo É Verdade Tem que saber o que você quer fazer Exato Tipo já montar a listinha aí nos lugares E hoje ainda tá um pouco melhor Porque o clima tá mais agradável É verdade Tá anudado Ainda tá cedo Tem muita gente Exato Eu tô muito feia Eu também Essa luz não tá aparecendo Não tá aparecendo Essa melhorou Vai Gente Finalmente a Estafânia tá aparecendo no vlog A gente só faz conversar E fica morta na cama E aí eu nunca A gente nunca vloga Porque a gente tá junto no mesmo quarto Mas estamos juntos no mesmo quarto Isso tá sendo muito legal Agora a gente tá decidindo aqui Tomando coragem pra ir pro Walmart Mas tá gostando Não tá? Hum? Você Gente A gente andou de inteiro A gente tá muito destruída A gente tá muito destruída A gente ficou batendo perna Comprando e tal E aí Sabe quando você tá muito cansada E você deita na cama? A gente ainda quer ir no Walmart A gente tá muito doida, né? O pior que eu preciso pra comer E economizar Mas tá bom Vamos tomar coragem Yes Estamos com a visita aqui No nosso mil de residência Ai gente Acabou de descobrir Que a gente tem uma vista maravilhosa Mais linda E ela sobe pra comer Só E ficou ofendida Com a nossa vista Gente Elas tão de frente pra piscina Elas sabiam que o prédio Era incrível e impecável E a gente nem foi essa varanda ainda A gente só saiu Sei lá Pra fazer uma foto Foi E a iluminação é boa Lá no meu quarto Eu não desespero Pra fazer maquiagem Que é tão escuro Mas é lindo pra gente Adorei De manhã fica de escuro É, mas o nosso é escuro também É porque é o pôr do sol agora, né? É real Tá linda Seja bem-vinda, amiga Na nossa residência Obrigada Aqui, filha Adorei Mas tá muito mais bonito Agora assim No pôr do sol Gente, a gente tá aqui no Walmart E as coisas são muito gigantes Olha comparado com o meu irmão Sério É tudo muito gigante Eles são muito exagerados Tô chocada Gente Olha a borba negra Com afro Ai, que coisa mais linda, velho Queria ser criança nessa época Ai, Stephanie Tá muito feliz Meu sonho de consumo Meu Deus Tá muito feliz, amiga Mostra os fininhos Tem várias negras, gente De várias cores de pele Olha a super afro Ai, que lindo Uma negra sereia Meu Deus Muito bom Muito bom Gente, estamos de volta no hotel Muito cansadas Estefane está aqui Fazendo uma equitação No cabelo Com a Maria Natureza Poder das castanhas Com a bola Minicô Eu tô me estando pela primeira vez Eu trouxe aqui, né Ela pediu uma equitação Ai, ela tá testando É muito boa Esse Eu amo Ai, agora a gente vai se arrumar Pra dormir E editar um videozinho Na realidade Antes, né, Esther? Nós duas vamos Editar um videozinho Pra ir dormir Que amanhã tem parque Tô super animada Aê, gente Eu vou terminar esse vlog por aqui E vou começar outro vlog amanhã Com os episódios do parque Então se inscrevam no canal Pra não perder os próximos vlogs E também vão lá Conferir o canal da Estefânia A gente tá se divertindo muito aqui Um beijo E até a próxima Tchau